Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo aqui vai ajudar muito você, tenho certeza que vai ajudar você que está pensando em comprar um projeto e tem muita gente que me pergunta, olha eu comprei um projeto aí no mercado livre será se compensa? Nesse vídeo aqui vamos mostrar vários tipos de caixa, de sons né, e o preço e as vantagens e a desvantagem que você comprar esse tipo de projeto e você não se lascar, vamos analisar vários projetos aqui, vou mostrar componentes, o que é que falta né, tem gente que pensa que só comprar caixa no mercado livre já vem tudo, não, às vezes esses não vem, não vem nem a metade do só, você tem que gastar muito mais para montar o tola, então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês se compensa ou não, mas antes de começar o vídeo peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva gente, se você gosta disso automotivo, várias dicas tops aí, aqui é o canal certo, se tiver vermelho aí embaixo é sinal que você não é inscrito, então vai escrevendo aí, você que gosta de dicas vitais viu, vitais e também siga a gente no Instagram viu, aqui está embaixo aqui, underline nasso, siga a gente aí que é um trabalho importante, então vamos lá, passar essas dicas para vocês, para você não tomar o Fidel égua, vamos lá Bem gente, aqui no mercado livre, se você, eu botei aqui caixa, bob né, você encontra vários modelos de caixa, tem todo um jeito aqui que você encontra, tem caixa Euclides, caixa, só a caixa né, como se diz a madeira, tem som feito já todo, vamos mostrar vários projetos aqui para você, então vamos lá para a aba aqui, o primeiro som, vamos mostrar para vocês aqui, aqui é o som, três graves né, no caso ele vem aqui um PS400 para três graves, esse grave deve ser, tem que ser pelo menos aí de 10 RMS né, tô brincando, só um jeito de descontrair aqui, no carro tipo o jeito que ele vai ficar né, não tem médio né, é uma desvantagem né, para a gente que quer um som mais agressivo, é bom o médio né, não vou dizer que é necessário em todos os sons médios, médios, porque aqui ela fala de 12 polegadas né, aumentando a frequência ali, apesar que não tem processador né, ia ser bom ter um processador, não é obrigado você botar um processador no seu som, mas é sempre bom, gente aí pode dizer, não precisa do processador, não precisa, mas para você quiser um som mais de qualidade, não ficar queimando né, porque o processador regula bem mais preciso o corte, então esse som não tem processador, ele é quase mil reais né, aí você diz, som é grande, é top, para quem não conhece som, tá dizendo, esse som é grande, é top, não é bem assim né, vamos aqui mostrar para vocês aqui ó, 4 cornetas, 2 tweets e 3 graves, esse grave eu nem conheço qual é cara, vamos dar uma olhada aqui no que ele tem cara, peso 20 quilos, ixi Maria, tem alto-falante que é 15 quilos, esse aqui, deve ser o ímã desse tamanzinho aqui, vamos dar uma olhada aqui nas peças que ele tem, 3 alto-falantes de 10 polegadas, eu pensei que era de 12 polegadas, aqui não tem dizendo RMS dele, é 4 cornetas né, drives, 2 tweets, 2, é duto né, aquele duto que tem aqui no, esses furinhos aqui, e itens acima, irão montados na caixa sem fiação, já tem que fazer a fiação todinha nesse som né, aí você já toma no negócio, modo tarampos 400, tá 3 graves, 4 cornetas, como eu disse para vocês né, depender do RMS do alto-falante, aqui eu acho que tem dizendo aqui, mas eu não encontrei ainda cara, então vamos lá, e o modo tarampos 400 né, e rádio bluetooth né, pelo menos tem rádio né, uma coisa que está faltando aqui, fonte, já tem que comprar a fonte, fonte, dependendo aí da fonte que você usar, até um 400, você comprando a fonte chaveada aí, é, como se diz, de 100 reais, já dá para usar né, aí você vai gastar com a fiação, e também com a fonte né, se você quiser o processador, já é outra coisa né, cabos RCA com certeza não tem, aí já vai começar a gastar, olha já vai começar a gastar, tem jeito não meu amigo, tem jeito não, os drives são de 120 watts né, sei lá o que é isso aqui, potência dos alto-falantes, 200 RMS, não sei se junta todos os alto-falantes para dar 200, se for 200 já não combina com o módulo, já dá um combina com o módulo, já tem que botar outro módulo, olha já estou dizendo para vocês, se você comprar esse tipo de som aqui, já tem que botar um módulo maior, tá entendendo? em vez de você fazer um som para ficar de boa, você vai gastar mais né, temos esse primeiro modelo aqui, como é, o que é que você tem que fazer né, eu não compraria nunca isso aqui, vamos ao segundo som né, esse aqui é um, com duas cornetas de uma polegada né, dois, duas tweets, e um alto-falante aqui, esse alto-falante de bomb aqui, é bom ele, está quase mil reais, módulo tarampos, esse módulo tarampos aqui, ele diz 1500, mas ele não é 1500 né, não tem que eu quase comprar esse módulo aqui, mas ele não é de 1500 né, ele é só o nome né, vamos dar uma olhada aqui ó, no caso esse som aqui, vem com dois drivers, né, duas tweets, um subwoofer de 200 rms, a caixa, as cornetas, duas cornetas né, que é o produto, e o módulo aqui, que é de, o TL500 né, mas é só de 400 rms, viu gente, quatro canais, ele tem 1500, mas é 400, não sei porquê botaram esse número aqui cara, 1500, eu acho um erro fazer isso né, mas aqui eu não sei porquê, ah tá aqui ó, TL1500 ou módulo 400 né, no caso, mas esse 1500 também é 400, não sei porquê, o pessoal fez esse módulo aqui, desse aqui, mas tá aí, o que é que falta nesse coisa, ah, pelo menos aqui o cabo parece que vem né, as especificações não estão dizendo que vem cabo, cabo não tem dizendo, aqui também está dizendo que os fios, os conectores e tudo não vem na caixa, então você tem que comprar aí os resistores né, para não queimar a sua tweet e tudo, porque não tem processador né, esse cabo aqui está vindo, mas lá diz que não tem cabo, que não tem fiação, não tem fonte, então vai gastar do mesmo jeito, aconselho você ir para uma equipadora e comprar um som, vê o orçamento, eu quero um som tal, 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 quero um som, bom ou ruim, né, o seu dinheiro é que manda, então você compra, esse projeto aqui também eu não compraria cara, caixa, mas que ele faz, esse aqui também, o mesmo módulo né, mesmo módulo 1500 aqui, daquele mesmo jeito né, não tem fiação e tudo, é complicado, esse aqui também, esse aqui é muito barato né, esse aqui vem sem módulo se não me engano né, aí só vem a caixa, aí já é outra coisa né, só vem uma caixa, uma tweet, uma corneta né, aí você já está sabendo do que, do que vem, então é aqui se o grave compensa, metal, 2 polegadas, 150 RMS esse grave né, aí se fosse eu compraria um de 500 né, mas está aí, para quem não tem nada, é bom né, mas tem que comprar o módulo, a fiação, para quem p3 ou um piring, tem que comprar tudo cara, esse aqui também vem rápido, vem com módulo né, 430 né, tem um módulo aqui que eu não sei qual é, está dizendo aqui que é de 500 RMS, olha a caixinha aí, é bonita a caixinha viu, não vou mentir para vocês, também toca né, mas se chegar outro som perto de você, eu já encobro você, e também tem esse estilo de caixa né, que eu acho massa, esse modelo de caixa aqui né, 700 reais pode-se dizer né, um módulo de 800 RMS né, taramos, dá uma olhada aqui, no caso essa aqui vem com a fonte né, não sei qual é essa fonte que vem, tem umas caixas né, que ela vem com essas fontes, tipo parecendo de carregador, o cara ali não aguenta não, não aguenta não, mas eu não sei qual é a fonte aqui né, não vem dizendo, essa aqui parece que já vem prontinho viu, afiação e tudo, mas tá aí uma fonte, eu acho cara isso só, eu não vou mentir para vocês, eu acho cara, se toca CD não é tão dos melhores né, caixinha aí, essa aqui já, parece que já compensa mais, e também tem esses sons aqui né, que o pessoal tá comprando muito né, 2.69, também esse aqui tá barato cara, tá baratinho ele, 280 reais, um sonzinho para você quiser ouvir aí, se quiser comprar a caixa JBL, já tem um sonzinho ali de boa cara, e também tem projetos aí que só a caixa né, essa aqui não tem aqueles, aqueles compartimentos daqui da dentro da caixa, essa caixa aqui eu não compraria não cara, tá muito barato aqui, mas também tem um frete, essa aqui é, parece que é frete grátis, não sei se vai ser grátis né, tem vez que você vai apertar aqui, aí olha lá o frete né, essas caixas aqui cara, tem que ser dividido o grávido das cornetas aqui, mas tá tudo junto, aí tem esse som aqui, TR600 né, os autos falados são boas viu, agora a caixa como se diz, eu não sei qual a letragem dela tá perfeita, esse aqui vem sem módulo né, só é a caixa, as corneteiras e tanto, você tem que, você tem que comprar os módulos, fazer tudo na caixa né, aconselho vocês aí no equipador ou fazer o projeto né, como projetista, que a gente não sabe se isso aqui vai tocar seco ou um pouquinho mais grave, não sabe a sintonia da caixa, entendeu gente, aqui não vem dizendo que nada, 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 nada aqui, só vem falando do alto-falante né, alto-falante você pode entrar no site aí e pode ver, 1400, pode dizer quase 1500 cara, aqui já tem um projeto mais top né, o pessoal do sul né, eu lembrei do canal do Juinson, tem muitos esses sons assim, acho máscara, vou mentir para vocês, e aqui nessa caixa aqui tem o tornadão de 3000 né, que é 1500 RMS, parece que essa aqui não vem, o módulo né, só vem isso aqui, sem módulo, no caso você, no caso você tem que comprar os módulos, a fiação, toca CD ou a placa MP3, fazer tudo no som, não sei quanto é que fica mais ou menos, mas com certeza você vai gastar uns 3000 ainda, no caso aqui vem os capacitores né, capacitores aqui, aí você tem que botar o módulo e tudo, você tem que analisar tudo, pior que o pessoal quando vai comprar, comprei uma caixa e quando chega não tem nada, não tem os módulos, não tem nada né cara, é, essa caixa aqui já vem né, já vem, pelo menos com os módulos e a caixa né, olha ó, 4000 pode se dizer essa caixa aqui, não estou dizendo que o cabo agasta, mas aqui é dois alto-falantes né, está aí o projeto aí, eu só não compraria essas correntes aqui de uma polegada, vou mentir para vocês, eu não compraria não, mas está aí o projeto, faltando muita coisa né, a fiação, você tem que comprar o toca CD, meu amigo não está fácil não, mas vem com dois módulos aí, já, já é legal, parado aqui, HD 3000 né, mas você tem que gastar alguma coisa, ela não, ela não vem pronta né, esse projeto aqui já vem com médio né, 1700 reais, mas como eu disse para vocês, só vem isso aqui mesmo né, tem que gastar mais ainda, esse projeto aqui, ele já vem só com os piring né, como se diz, não tem corneta e parece que também é só essa caixa aqui cara, aí dois piring já é uma coisa boa né, você bota só uma tweet ou uma corneta né, já é legal também, mas eu não compraria só isso aqui, não vou mentir para vocês, eu era mais fazer um projeto mesmo com a caixa específica mesmo, tem caixa Euclid também no mercado aqui né, caixa Euclid, 15 polegadas, 2 dutos, 4 dutos né, no caso, a parte chata de comprar esse projeto assim né, pelo menos aqui no mercado livre, é porque você não sabe a sintonia né, se vai tocar grave seco, se vai tocar sub, a vantagem quando você procura alguém e faz um projeto, aconselho nosso amigo BC, caixas né, faz a caixa perfeita para você, a seu gosto entendeu, mas quando você compra assim com a internet, você não sabe a sintonia né, às vezes você compra a caixa toda flat, não tem uns picos né, onde você quer, se você quiser grave, sub grave, o ataque, então o cara compra, aí você diz, não, é a caixa Euclid, tudo bem, não, não é bem assim, só por ser uma caixa Euclid ou uma caixa DG ou qualquer caixa, não é sinal que ela vai tocar bem, você tem que saber a proposta dela, o que agrada você também viu gente, por isso que às vezes é arriscado né, você compra esse tipo de caixa aí e quando chega na sua casa, você não gosta do jeito que ela toca, toca um grave feio né, tem esse risco aí, não vou dizer que, como você diz, chega na sua casa, você não gosta, mas tem esse perigo de não ser a seu gosto né, é igual comprar um computador né, você compra um computador só porque é o da Samsung, é o melhor, não, tem bem barato da Samsung, tem mais caro né, e caixa é mais ou menos nesse sentido aí, tem as caixas, não é questão de preço, mas é a questão do projeto, que para seu gosto, se é ataque, se é sub, se o grave vai tocar com pancadão, a caixa é quem dita essas regras, e aqui né, tem uma caixa Bob né, acho que foi o modelo mais que eu vi, mais top aqui pelo menos, de modelo de caixa do Mercado Livre, eu não sei o Fred cara, tem que dizer aqui FET grátis, mas calcular o prazo de entrega, eu acho que quando você clica aqui, vou até clicar para ver aqui, mas essa caixa Bob aqui, se você, aí diz, ah eu vou comprar caixa Bob, minha vida vai mudar né, vai comprar no Mercado Livre, essa aqui é um Tornado 3 mil né, tem um médio aqui que eu não sei nem qual é, um toca CD aqui que não é o da Pyrene, uma tuitinha e uma corneta, não tem nem marca essas bichas aqui né, aqui é um risco cara, eu com esse preço aqui, quase 5 mil reais, eu ia no equipador e faz uma caixa, pegava 5 mil, faça a caixa para mim, gaste todinho, mas ele não gaste mais, hahaha, eu fazia isso, tem dizendo aqui 3.700 né, eu acho que a gente tá nos módulos fazendo tudo, os módulos todos, olha aí o módulo aí, ah, os módulos aqui, uma fonte aqui, não tem dizendo o tamanho, mas parece que é uma boa viu, e dois módulos do BX né, esse módulo aqui tem muita gente que usa, fala bem, não entende, fala mal, mas está aí, é do módulo, pode ser mais em conta né, esses módulos aqui, eu puse por isso aí comprar uma, fazer a caixinha mais coisadinha, mais top, tá a largura dela né, se eu olhar esse tipo de caixa aqui, pensa que é pequena, mas é grande viu gente, eu vou ver aqui quanto fica o frete dessa caixa aqui, o frete aqui é grátis viu gente, estou vendo aqui que o frete é grátis, mas está aí a caixa né, é um custo benefício, é que é meio arriscado né, eu não vou mentir para vocês, aqui o cara botou umas peças meio coisadinha né, para vender viu gente, mas eu não compraria essa caixa aqui, não vou mentir para vocês, eu não compraria, e também tem caixa no mercado livre assim né, só a caixa feitinha, essa aqui é linda cara, essa aqui eu compraria, eu gostei do modelo dela né, 630 reais né, o frete grátis também, eu moro aqui na capital de Teresina, então, ainda compensaria né, mas você que mora no lugar mais afastado, eu acho que fica bem mais caro viu, principalmente o frete, tem outros modelos aqui de caixa aqui também, como eu falei para vocês, tem outros modelos mais simples né, 1700, ai Jenga, rapaz é cara demais, carinha viu, um módulo de 400 rms, mas pior que o cara gasta mesmo, se você for fazer um projeto assim você gasta mesmo, tá tudo caro cara, esse aqui já vem com toca CD, tem a caixa assim também feita né, se você quiser só o corpo da caixa e tiver equipamento, já tem assim, na internet é bom que tem tudo né, como eu disse para vocês, o negócio é um projeto né, qual é a proposta dele, que é feito para quê, esse aqui já é um projeto mais bonito viu, gostei desse projeto aqui, gostei desse aqui, olha o modelo dela aí, caramba só a caixa, quase 1200 né, tá aí os preços aí, fica a critério, eu mesmo gente, eu não vou mentir para vocês, eu ia no mercado de equipador e fazer um orçamento, apesar que tem muitas cidades que não tem equipadoras, não tem nada né cara, eu vejo por esse lado também, mas aqui, como se diz, quando vem do mercado livre, as peças tão legais né, parece que ele escolhe umas peças mais baratas que tem, então às vezes não é boa coisa, é melhor você, como se diz, dando a pesquisada, o que é que presta, o que é que não presta, se queima muito o equipamento, sempre dando uma olhada e sair perguntando viu, você pode perguntar aqui no canal, aqui no canal a gente tenta ajudar, e no YouTube é cheio de vídeo ensinando como faz esse tipo de caixa, eu não sabia de nada cara, de só do motivo, comecei a pesquisar no YouTube e consegui botar meu som né, aconselho vocês a fazer isso, aí você me pergunta, é aconselhar comprar aqui no mercado livre, como eu disse para vocês, parece que eles pegam as peças mais inferiores para botar no fonte, e às vezes é caro viu, ver o preço aqui de algumas peças aí é caro viu, é preço de coisa cara mesmo, é preço de, sei lá cara, que eu não compraria, vou admitir para vocês, não compraria mesmo, sobre a caixa de madeira mesmo, aconselho vocês a fazer um projeto com projetista, a seu gosto né, que vai agradar, e sobre a caixa completa, ou eu faria como se diz, é pesquisando tudo, cada pecinha comprando devagar, depois botava o som todo, ou ia no equipador e dá o dinheiro ali para, como se diz, para fazer a caixa top né, que às vezes vocês viram aí que não compensa, se esse vídeo ajudou você, comenta aí né, a intenção da gente é só ajudar vocês aí que estão botando som né, solta o motivo, que é um som de consumo aí, dos brasileiros né, que gostam de solta o motivo, então, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um, e comenta aí o que é que você achou hein.